Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus no vídeo de hoje eu trago os usados da semana e vou indicar alguns canais. Vamos começar aqui, né, pelos usados. Não usei muitos perfumes essa semana, gente, porque até eu foquei, né, em secar alguns, né, alguns eu já mostrei nos, né, nos perfumes, nos acabados, gente, ah, deu um branco agora, nos acabados, já mostrei alguns nos acabados e usei outros aqui, né, que eu tô, assim, encantada, né, separei mesmo pra usar, pra secar. Vou começar aqui por esse aqui que eu sempre uso toda semana, sempre tem, sempre ele vai tá aqui, né, quando não é ele é a Silva de Alfazema, que é Alfazema Carrão, muito boa, gente, é a Silva de Alfazema, e eu comprei no Mercado Livre, é baratinho também. Ela tem o mesmo cheirinho da Silva de Alfazema, né, aquela outra que tem uma moça com uma cesta na cabeça, só que ele é mais fechado, assim, mais seco, tá? Mas muito bom também, uso muito, ó, tá bem usadinho, eu uso também pra dar, é um dos meus preferidos pra dormir. É, usei meu queridinho, que eu amo esse perfume, é o Far Away Royale, já tá bem usadinho também, gente, ó, daqui a pouco ele acaba, né, se eu começar a usar ele vai acabar. Muito bom esse perfume, um perfumão, gente, esse aqui é um perfumão, assim, mais pra noite, né, tem uma pegadinha, assim, do, do hipnótico poison, tem algo semelhante, gente, não é igual, idêntico, tá? Mas ele tem uma pegada, tem um cheiro, eu sinto, assim, um amêndoa, assim, amêndoa do hipnótico poison, ele tem um quê de hipnótico poison, né? Muito bom esse perfume, gente, é um perfume bom e barato, tá? Muito, muito, muito bom. Esse também é um perfume que, acabando, eu compro de novo. É, espero que a avó não tire, né, gente, do catálogo, pelo amor de Deus. Outro usadinho da semana é esse aqui, o ameixa e flor de laranjeira. Muito? Ô, gente, eu tô sem óculos, gente, eu tô imitando. Ameixa e flor de baunilha, gente, sem óculos não dá, né? A pessoa insiste, a pessoa precisa de óculos pra ler, mas insiste em não trazer. Ah, trouxe, tá aqui, peraí, gente. Vou botar aqui, porque não dá, não, né? É um ameixa e flor de laranjeira. E, gente, essa, esse splash é uma delícia. Gente, eu fiquei surpreendida, eu usei ele esses dias, assim, depois do banho. Gente, ficou aquele cheiro, assim, maravilhoso. Um cheiro, assim, perfeito, chique. Um doce, assim, gostoso, aquele perfume imponente, assim, fiquei, assim, sentindo um cheiro imponente, sabe? Eu passei na hora, não me toquei, me liguei, depois fiquei sentindo, digo, nossa, às vezes eu uso perfume, gente, ou o body, que for, e não lembro o que foi que eu usei. Fiquei tentando lembrar, depois, não, foi o baunilha. Ameixa e flor de ameixa. Ameixa e flor de baunilha, gente. Ele é maravilhoso. Pense no body express maravilhoso. Eu acho que ele não tá mais no catálogo, não, mas, assim, né? Eu não faria backup, mas seria bom se tivesse no catálogo, porque se acabasse, acabando, eu compraria outro, né? Espero que a Natura traga de vez em quando ele. Eu não sei, não me recordo se ele veio pra ficar, né? Ou se vende tempo em tempo, né? Mas, realmente, é muito, muito bom, gente. Se você não conhece, né? Se não tiver no catálogo, você vai ter que esperar. Então, procura aí no Shopee ou no Mercado Livre, que sempre acha, né, gente? Sempre tem. Outro que eu usei essa semana também, esse daqui, olha. O Águas, o Lírio da Natura. Eu coloquei esse borrifador aqui. Também muito gostoso, gente. Pense num perfume bom. Perfumão maravilhoso. Uma delícia, gente. Uma delícia. Aquele cheiro floral. Aquele floral branco maravilhoso, assim. Sabe? Dá pra você passar bastante, exagerar nas borrifadas. Que, né? Vai fazer bonito. Cheiro gostoso e não incomoda. Por mais borrifadas que você dê, ele não incomoda. Pelo menos comigo. Era assim, né? Perfeito. Maravilhoso. Também usei esse aqui, gente. Que também já tô acabando, tá? Daqui a pouco ele vem nos acabados. Que é o Surreal Magic. E eu quero pegar a promoção dele, gente. Esse perfume é muito bom. E pense num perfume que me rende elogios. Me rende muitos elogios esse perfume. Se você gosta de um perfume docinho, né? Na pegada do Good Girl. Aquele cheiro gostoso, marcante, sensual. Esse aqui, gente. O Surreal Magic. Maravilhoso. Né? Espero também que não saia de linha. Esse aqui é um que eu faria backup. Se por acaso, ah, vão resolver se tirar de linha, tá? Esse daqui com certeza eu faço. E usei também esses dois aqui, ó. Usei o Rebel Diva. E usei também o... No caso, o Faraway, né? O Rebel e o Rebel Diva. Esse aqui também... Também esse daqui tem mais tempo na coleção, né? O Rebel. E é assim, gente. É isso que eu falo, né? Dos perfumes de... De 50ml. De menor volumetria. Você... É... Usa mais rápido, né? Não fica encalhado. Não fica no canto. Né? Você acaba... É... Usando mais. É... Acabando mais rápido. E aí... É... Não fica encalhado, né? Com perfume encalhado. Gente, eu esqueci de pegar o hidratante que eu usei. Usei só o hidratante, né? De peônia da Marrogani, gente. Eu esqueci de... Eu vou pegar rapidinho, né, gente? Prontinho, gente. Esse aqui, olha. De peônia. Gente, é maravilhoso. Ele tem uma consistência tão boa. Parece assim que você tá passando algo assim, uma água, uma aguinha no corpo, né? Não é pegajoso. Ele não gruda. Eu não gosto de hidratante que gruda, gente. Não gosto. Esse aqui me dá uma sensação tão gostosa, assim. Tão confortável, né? Porque tem hidratante, gente, que fica tão pegajoso que eu começo a ficar coçando minha perna. Não sei o que. Eu começo a pinicar, né? Dá umas pinicadas, assim. E esse aqui é maravilhoso, assim. Aliás, os hidratantes da Marrogani são muito bons, né? E os cheiros são bem suaves, gente. Dá pra você combinar... Esse aqui, por exemplo, dá pra você combinar com vários perfumes florais, assim, sabe? É um cheiro agradável. Os hidratantes da Marrogani não, sim. Não são aqueles hidratantes que, por exemplo, você pode usar só ele, né? E ficar cheirosa e as pessoas sentirem, né? Pode sentir no momento que você aplicar, mas depois não. Mas, assim, eu acho que hidratante é pra hidratar a pele, né, gente? Até porque é complicado você ficar combinando, né? Por exemplo, cada perfume você tem que comprar um hidratante, é ágia, né, gente? Então, assim, eu gosto de adotar um hidratante que tem um cheiro mais, assim, neutro. Ou um cheiro que dá pra combinar, ou que ele não fique com um cheiro, assim, gritante. Né? Que eu posso usar com vários perfumes, né? Muitas vezes eu dou preferência aos óleos. É, eu gosto muito de óleo. Mas uso hidratante também, mas confesso que tem um pouco de hidratante. Semana mesmo eu doei alguns hidratantes, porque tinha muito aqui. E eu não uso, gente, muito hidratante. Eu não sou muito fã. Eu uso, sim, mas eu sou aquela pessoa, por exemplo, eu tomei banho e passei hidratante. E aí, né, geralmente eu uso só uma vez no dia. À noite, assim, geralmente eu passo um óleozinho, se não tiver muito calor, sabe? Se for calor, eu passo um hidratante, assim, desse tipo aqui. Mas, né, é emoliência, menos pegajoso. Mas, geralmente eu uso óleo, prefiro óleos, assim, que não são pegajosos, né? Com enxágue. Gosto muito dos óleos. E agora eu vou indicar os canais, né? Eu, gente, assim, é... Eu só tô indicando aqui, gente, canais que eu conheço, tá? Então, assim, se alguma pessoa falar ali do teu canal, eu vou lá, assisto o canal, né? Pra ver se eu gosto do canal. Então, assim, eu tô assistindo, vou chegar e sair indicando canais que eu não conheço. Então, se eu conheço o canal, se eu vi, se eu gostei, eu vou indicando, tá? Mas, então, assim, tenham paciência, porque eu tenho que conhecer primeiro o canal pra, então, divulgar, tá? Então, assim, eu vou divulgar hoje três canais. Um, gente, um canal é assim... É... Ela tem muito tempo de YouTube, gente. É uma pessoa que tem um carinho imenso, assim, ela fala de perfume com muita paixão, assim. É aquela pessoa que compra seus perfumes, que resenha, assim, por amor, sabe? Com sinceridade. E, assim, o canal dela não é muito reconhecido. Ela já tá há um tempão, assim. É... Acho que quase da mesma época que comecei, assim. E as pessoas não curtem muito, não assistem muito o canal dela. Não sei se é porque, assim, tem muito de divulgação, né? O YouTube também não divulga. Então, assim, é muito bom que é o canal da Yolanda Pereira. É Pereira, gente? É Yolanda Pereira. Se não for, eu corrijo. Vou deixar todos os canais aqui embaixo pra vocês conhecerem. Vai lá, dá uma força, conhecer o canal da Yolanda. Ela tem perfumes maravilhosos. Ela fala muito bem de perfume, sabe? Ela é amante do perfume mesmo. Se você quer uma resenha, assim, sincera, sabe, gente? De uma pessoa que gosta, que... E fala com sinceridade, com verdade, tá? É... Vai lá conhecer se você quer alguém que usa seus perfumes e que fala com amor, tá? Não porque, é... Ah, eu falo que eu ganhei e tal. Nada contra ganhar perfume, gente. Mas, assim, é... Você percebe a diferença das pessoas, é... Se a pessoa é sincera ou não, depois do primeiro recebido, né? É... Geralmente, tem pessoas que não, gente. Que recebe perfumes e continua a mesma pessoa. Mas eu vi muita gente depois do... Conhecer realmente a pessoa, depois as opiniões... Depois do recebido, né? Porque é aquela coisa. Quando você recebe, você não pode falar mal, né, gente? Então, assim... Tem gente que rasga e elogio, né? Aí, assim... Né? Aquela coisa, né? Então, assim... A Yolanda é gente muito boa. É... Outro canal também, Que eu quero indicar, É o Perfumando Nordeste. Eu esqueço o nome da menina, gente. Eu esqueço mesmo, né? Eu sou muito avoada. Eu sou péssima pra gravar nome. Eu sou pisciana, né? Eu sou péssima pra gravar nome. Mas é um canal muito bacana também. Né? Ela também é daí há um tempo. É... Eu gosto, assim... Sigo ela no Instagram. Ela posta muita coisa legal. É... O canal dela também é muito bom. Eu esqueci o nome da pessoa, gente. Essa sou eu, né? Mas eu vou deixar aqui... É... Embaixo todos os canais, tá? E vou indicar também o canal da Andréa Perim Perfumes. Eu acho que é isso. Eu fui lá no canal dela, conheci, gostei. E tô indicando pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem. Né? Tem mais opções, né, gente? Às vezes a gente quer comprar um perfume. E aí não sabe, né? Um dá um... É... Vem várias resenhas. E aí você tem várias opiniões, né? Pra chegar à sua conclusão, né? Eu gosto muito de fazer isso. Eu vou muito, assim... É... Hoje mais eu vou no Fragrântica, gente. Ó, eu dou uma olhada no Fragrântica. É... Dou uma olhada também em alguns vídeos, assim, do YouTube. Geralmente tem esse pessoal mais novo, né? É... E aí eu... Depois eu tiro minhas conclusões. Eu assisto vários vídeos. Porque cada pessoa tem opinião, né? Às vezes bate. Todo mundo fala a mesma coisa, né? E às vezes não. Você vai pegando aqui. E às vezes tem pessoas que... O gosto da pessoa já bate com o seu. E aí você já sabe mais ou menos se você vai gostar do perfume ou não. É uma probabilidade, né, gente? Mas... Você já sabe mais ou menos se você vai gostar ou não. Tá bom? Então, gente... Então é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.